Muito bem galera, estamos de volta mais uma vez, certo? Professor King, oficina de Hip Hop, modalidade Brick, venho para mais uma aula para você, aluno do primeiro ao quinto ano, e para os demais que tem acompanhado nossas atividades. Obrigado meus queridos, por compartilhar, curtir e comentar nossas atividades. Isso é de grande importância para nós, só gratidão. Espero que vocês estejam se cuidando, se resguardando, tomando os devidos cuidados aí, para não contrair esse Covid-19. Pessoal, use máscara antes de sair de casa, álcool em gel sempre no bolso, na bolsa, na pochete, aonde for leva, certo pessoal? Muito cuidado, hoje vamos trabalhar um pouco mais de Top Rock, certo? Hoje vamos trabalhar o Wind Step com um Jump e um Down, ok? Vai ser um saltinho e uma descida, certo pessoal? Subir e continuar no Wind Step. Mas antes aqueça o corpo de vocês, prepara o corpo de vocês, tá? Para não ter nenhuma lesão, nenhuma contusão, nada, certo? Assistam a aula do YouTube 46 lá, vou deixar o link para vocês aí. Aqueça o corpo de vocês, descansa e retorna para cá, que eu vou estar aguardando vocês. Hoje vamos de Wind Jump Step, ok? Jump Down. Vamos que vamos então pessoal! É isso aí pessoal, estamos de volta. Espero que sejam com o corpo de vocês descansados, tenham tomado magrinho, deixado o like para atividade. É isso aí, vamos lá! Vamos trabalhar hoje o Top Rock, certo? o Wind Step com um Jump, ok? E um Down, que é uma descida, certo? Vamos lá então! Lembrando pessoal, sempre deixar o like depois dessa aula, certo? Lembra do Wind Step? A gente chuta, volta, a outra sai e a outra sai. Quase ao mesmo tempo, né? Fica isso aqui, ó! Só que tem um Kick na volta. Então imagina só, você foi, voltou, Kika. E a mão fica por sua conta. Fica por sua conta. Então pessoal, vamos fazer o seguinte, ó! Vamos trabalhar da seguinte forma. Chuta! Um, dois, três. A perna vai lá atrás e você desce. Sobe, Kika. Um, dois, três. Você viu que na hora que você bate aqui, ó! Na hora de voltar ela sobe. Lembra do movimento aqui, ó! Que a gente fez? Assim! Esse movimento, uma na frente. A na frente senta. E a de trás levanta. É isso aí! É esse movimento, ó! Senta, levanta. Atrás, certo? Recapitulando, reformulando. Vamos lá, o Wind Step. Um. Dois. Três. Não bateu aqui, ó! Três. Ó! Tá lá na frente. Sobe. Atrás. Toca no chão. Desce. Chuta. Um. Um. Esse é o jump. Vou fazer aqui bem devagar. Pra vocês recapitular, observar e pegar. Sei que vocês podem estar revendo essa atividade na hora que vocês quiserem. Mas, vamos lá. Chuta. Desce. Desce. Sobe. Chuta. Chuta. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Reveja essa atividade com calma, com tranquilidade, pra vocês poderem observar a movimentação dos pés, o jump, o jump, o kit, que é o chute, que essa parte é um pouco mais complicada, que é a parte que você tem que trocar, fazer a troca da perna. Reveja com mais tranquilidade quando você tá colocando em prática em cima da tua gança. Beleza? Não esquece de compartilhar, de deixar o seu like e de comentar. Se cuida, pessoal. Fique em paz e até a próxima atividade. Fique em paz e até a próxima atividade.